Depois desse vídeo, vocês vão olhar pra mim e vão falar Cara, tudo aconteceu com você nesse intercâmbio da Georgia? E a resposta é sim! Tem tanta história nesses seis meses que eu fiquei na Georgia que dá pra fazer de verdade um seriado de três temporadas do Netflix Não é nem brincadeira Acho que é muito importante eu falar que essa história não é uma história minha Aconteceu com uma outra pessoa e eu tava envolvida lá no rolo, óbvio Mas foi basicamente isso, a produção da vida de alguém aprontou essa E chamou a produção da minha vida e a gente entrou lá Eu não fui a atriz principal dessa história Mas eu ganhei o papel de melhor coadjuvante Então tem alguns detalhes que eu não sei Eu não vou saber explicar pra vocês como aconteceu Mas eu vou contar o que eu vi, o lado que eu tava Dá um monte de informação Então fica atento aí pra você não perder nada Porque é um pouco complicado, tem bastante coisa pra contar Assim como a história da primeira família é tudo real Tem testemunha, se vocês quiserem ir lá verificar com a Lídia Pra ver se aconteceu ou não, pode falar com ela Não tem porque eu inventar essas coisas Então gente, depois que eu passei aquele inferno com a primeira família Eu falei, mudei de casa, né? Fiquei o primeiro mês mal, mas agora eu tenho mais cinco meses Vai dar tudo certo na minha vida Nossa, vai ser maravilhoso Minha vida vai decolar agora A escola que eu estudava era uma escola pequena Comparado com outras escolas nos Estados Unidos Porque tem escola que é gigante, tem milhares de alunos A minha devia ter, sei lá, uns 500 alunos Não tenho muita ideia de quantos alunos tinham Mas tinha muito intercambista Era intercambista de todos os lados do mundo Tinha eu e a Lídia do Brasil Aí tinha uma alemã que era nossa amiga Tinha gente da Turquia, Coreia do Sul China, Paquistão, Marrocos Iraque, tinha gente de todos os lados Alguns por programa do governo Outros como eu e a Lídia A gente tinha pagado por agência pra gente ir pra lá A gente era muito amiga de uma alemã Que morava com uma americana A menina era irmã dela Era americana e ia pra escola com a gente Ela era mais nova que eu Mas ela sempre tava num rolê E aí o tempo foi passando Você começa a viver aquela rotina do high school E você começa a fazer amigos americanos Chegou numa época lá que tava todo mundo namorando Todos intercambistas basicamente namorando Eu, inclusive, comecei a namorar um menino Que essa história também é um rolo Então eu vou contar num outro vídeo separado E a Lídia namorava o melhor amigo E um outro intercambista começou a namorar A irmã americana da alemã Então, como todo mundo era amigo Assim, a gente começou a sair muito junto Dava rolê junto Era tipo Olha os intercambistas namorando os americanos A gente ia no cinema Fazia um monte de coisa junto Aí chegou o baile de formatura O baile de formatura americano É aquele negócio bem tradicional de filme mesmo O pessoal tem que convidar você pra ir de date E aí a gente acabou indo com um grupo lá de amigos Alugou uma limusine Foi bem legal Lindo, maravilhoso Vivendo o sonho americano que eu queria Desde o dia que eu pisei nos Estados Unidos Tava todo mundo namorando Até o baile de formatura pra equidade Depois do baile de formatura Foi os casais desmanchando assim, entendeu? Foi todo mundo ficando solteiro Chegando o verão Eu ainda tava namorando Mas essa americana Foi lá e terminou com o intercambista E aí eu lembro que a gente ia na casa dela E ela ficava falando Que ele tava na bad Que ficava mandando mensagem pra ela Que tava meio que enchendo o saco dela Porque ela não queria mais namorar O intercambista realmente gostava dela Então ele ficava meio atrás dela Só que ela percebeu que ela começou a receber a atenção Das pessoas com essa história Ela ficava Ai meu Deus E ela tava achando tudo aquilo engraçado Contando pras pessoas Que ela tinha terminado com o menino Falava do menino O menino era nosso amigo assim Tava sempre com a gente E ele me falava Porque assim gente Quando eu cheguei lá na Georgia A Lídia já tava lá fazia seis meses Eu cheguei só pro segundo semestre do High School Porque ao contrário do Brasil O semestre deles lá O ano letivo deles lá Começa em agosto, setembro, por aí E no Brasil começa em janeiro Então eu tava no terceiro ano Eu terminei o terceiro ano no Brasil Novembro, dezembro E aí em janeiro Eu fui pro High School Eu já tinha terminado a escola no Brasil Mas daí eu queria ter essa experiência Você pode fazer o High School Até 18 anos E eu tinha 17 Eu ia fazer 18 em julho Quando eu cheguei lá Esse menino chegou mais ou menos Na mesma época que eu E a gente tinha todas as aulas juntos Então eu tinha bastante contato com ele A gente era amigo assim Na época lá da escola Ela se achava muito f*** Porque o moleque tava atrás dela Entendeu? Só que aí começou a ficar chato Porque começou a entrar numa parte de bullying Ela ficava falando muito do menino O tempo inteiro pra todo mundo E o pessoal da escola começou É tipo filme real A gente começou a ficar falando Que ele era stalker Que ele ficava atrás dela E que era pra ele deixar ela em paz E ele começou a se chatear um pouco com isso Ele ficava reclamando diariamente Sobre a menina falando dele Ele falou Mano, eu já superei Eu não quero mais nada Ele realmente tinha deixado ela em paz No começo ele tava um pouco pesado Em cima dela Mas depois ele deixou ela em paz Ela falou, tá bom Ela quer terminar de boa Mas eu quero que ela pare de falar de mim Peguei boja dessa menina agora E eu lembro certinho, gente Tava de boas em casa Tava prestes a dormir Acho que era umas 9 horas da noite Ele me mandou uma mensagem Camila, resolvi Falei com ela Ela não vai mais mexer o saco Falei, ah, que bom O que você fez? Mano, acabei de mandar uma mensagem pra ela Falando que eu tenho uns vídeos dela Umas fotos dela Fazendo ela sabe muito bem o que E que eu vou mandar pra escola inteira Se ela não parar de mexer o saco Porque eu já tô por aqui com ela Na hora que eu li aquela mensagem Eu olhei e fiquei assim Você ameaçou a mina, pelo amor de Deus, cara Que escroto fazer isso Ela disse, não, relaxa Não tem vídeo nenhum Não gravei nada Mas a gente fez coisas Ela sabe Ela vai ficar com medo E ela vai parar de ficar falando mal de mim Pra escola inteira Eu lembro que eu fui dormir aquela noite Falando, ai, drama, meu Deus Não aguento mais Esse povo falando esse assunto Fui dormir Eu não era a melhor aluna da escola Porque eu já tinha me formado mesmo Eu não tava me ligando muito, né Só tava lá pra aprender inglês e tal Então eu tava na aula de matemática Porque eu tinha essa aula, inclusive, com a menina E ela não tinha ido nesse dia Então tava eu, a alemã, atrás de mim O menino, lá, intercambista Do outro lado E o professor aqui Gente, eu abaixei a cabeça Porque eu dormia na aula, né Abaixei a cabeça, assim Como eu fazia quase dois dias Não me orgulho disso Mas é o que eu falei Eu já tinha me formado E não era nada difícil Ele dava exercício E fazia super fácil Eu abaixei dois minutos, assim Começou a escutar um monte de gente falando Eu achei que era um sonho, inclusive Todo mundo falando no fundo, assim A alemã me cutucou Acordei Ela Você viu isso? Eu falei O que que aconteceu, gente? Acabaram de levar o fulano Tipo, a polícia Entrou aqui com o cachorro Tudo levaram ele preso Que? Como assim, mano? Eu acho que eu sei o que aconteceu Eu não sei Não tô em ideia O que aconteceu Se você acha que aconteceu alguma coisa Me conta Porque eu tô perdida Ela falou Que naquela noite Que ele mandou a mensagem A menina entrou em pânico Ela foi lá e contou pra mãe dela Começou a falar Que o menino tinha estuprado ela Que ela não sabia o que ela fazia A mãe dela foi na polícia E acusou o intercambista De ter estuprado a filha dela Sim Isso aconteceu No meu intercambio, gente O menino foi preso Levado pela polícia Na frente de todo mundo na escola Ficou uns dias preso Pegaram o celular dele Notebook Pegaram tudo E começaram uma investigação Pra ver o que ele tinha No celular dele Que ele tinha ameaçado A menina Que ela mostrou mensagem Enfim Pesadíssimo, eu sei Não acharam nada Então ele acabou sendo solto Mas ele ainda tava Sob investigação Tinha uma série de regras lá Que ele tinha que cumprir Então ele parou de ir pra escola No meio do ano No meio do intercambio Ele parou de ir pra escola Ele ficava lá na casa dele Com a host family dele Família dele desesperada No país dele Não sabia o que fazia e tal Ele tava sendo acusado De um crime Só que ele não tava Nem com aquela tornozeleira Nem nada Ele não foi declarado culpado Ele ainda tava sendo investigado E essa menina Era uma menina que Quando a gente chegou lá Ela já tinha uma fama Na escola muito grande Porque ela namorava com todo mundo Ela tinha namorado Outros dois intercambistas A menina tipo Fazia rapa na escola Assim, sem julgá-la nem nada Mas era muito nítido Pra todo mundo que conhecia ela Que ela tinha falado aquilo Por causa da mensagem do menino Ah, ele quer me fuder Então eu fudei ele antes Pra me proteger Tanto é que dois dias depois Aconteceu tudo isso Que o menino foi preso Ela tava rindo lá na escola Na época que eles terminaram Até depois Ela que tava fazendo bullying com ele Não, e é trouxa Ela voltou a namorar Com o primeiro intercambista Que ela tinha namorado Aí foi ridículo Porque a gente foi pra uma viagem Pra Washington DC E ela foi junto com a gente Porque ela era irmã Host sister lá da alemã Foi com o namorado dela E o outro lá se f*** Tava lá com a polícia em cima dele Uó Aí cara, sei que teve uma festa Na cabana lá Desde que eu tinha chegado No intercâmbio Tinha sido a primeira festa Que eu tinha ido E tinha bebido mesmo Aí a gente foi escondida Eu e a Lidia A gente falou pras nossas mães Pras nossas host mãos Que a gente ia dormir na casa De uma amiga nossa Que a gente ia assistir filme Mas não, a gente foi pra festa E essa menina Ela era tipo mais velha Lá da escola Então ela tinha o carro dela Ela levou a gente pra festa A gente chegou na festa Tava todo mundo lá Inclusive o menino tava lá também A gente trocou ideia Porque eu não tava vendo muito ele Porque ele não tava indo pra escola Curtimos o Lidia Nossa, fizemos o nosso nome Lá nessa festa De pessoas que conheciam a gente Como intercambistas Do nada nessa festa Todo mundo cresceu sua amiga Porque, né Causando desde sempre aí Essa festa também Vai gerar um episódio Nesse serial chamado Vida pra vocês Essa festa foi no final de semana, né Óbvio Chegamos na escola Depois dessa festa E eu fiquei com medo Por que que eu fiquei com medo? Do jeito que eu cheguei lá A escola inteira conhecia Eu e a Lidia Todo mundo Todo mundo real Gente, mano Eu te vi na festa Meu Deus, você é muito engraçada A cidade era pequena, gente Tinha professores Que trabalhavam na escola Que eram pais de alunos Que eram meus amigos E que estavam falando disso E eu falei Mano do céu Quer ver? Que alguém vai deixar vazar Que eu fui pra festa Eu e a Lidia Que a gente ficou bebaça A minha família não sabe disso Então eu vou é rodar Eu já era Fiquei assim Trancado o dia inteiro O povo passava no corredor E aí, Camila? E aí, Lidia? E os professores Vendam tudo aquilo acontecendo Meu pai é amigo aqui do povo Ele vai descobrir certeza Acabou o meu intercâmbio Porque, né A agência fala várias coisas pra você Não pode fazer coisa escondida Se você fizer alguma coisa Contra as regras do programa A gente te manda embora pro Brasil Então eu só tava em choque Eu só pensava nisso Tava lá na aula E aí o diretor me chamou Naqueles alto-falante Sabe? Aquele alto-falante Filma também Camila Faraya Venha para a sala do diretor Todo mundo começou Nunca tinha sido chamada Pra sala dele Fui pelo corredor Tremendo Falei Descobriram tudo Já era Acabou o meu intercâmbio Pelo menos a Lidia vai estar lá também Eu não vou passar por tudo isso sozinha Indo, indo, indo Só pensando O que eu ia falar Já falou todos os meus desculpas Eu ia negar até a morte Que era eu Cheguei Só te falar Tô ficando nervosa de lembrar Entrei na sala do diretor E ele olhou Muito sério pra minha cara Tipo, ele era mais velho Tava assim, sentado Com mãozinha assim Olhando pra minha cara Camila Oi Você sabe por que você tá aqui? Eu imagino Pausa dramática pra esse momento Eu tinha certeza Que era por causa da festa Que eu tava lá E foi esse o diálogo O GBI tá aí E eles querem falar com você Quem? Quem que tá aqui? O GBI Desculpa a ignorância Eu não sei O que que é GBI E ele falou, né? DBI O que que é o DBI? Então, ai meu Deus Como vou explicar pra você Você já ouviu falar do FBI? Eu tava assim Aos prantos quase Aham Então, o GBI é tipo o FBI Só que o FBI é num nível federal E o GBI é estadual Eles são autoridades polícia Aqui da Geórgia Estão aqui pra falar com você Pelo amor de Deus Desculpa, juro Eu não sabia Eu nem queria ter ido Nossa, de verdade Eu não sei Ai meu Deus Não liga Não conta pro meu pai não Não conta pra gente O que? O que você tá falando? Do que você tá falando? Não, do que você tá falando? Eu não tô falando de nada Do que você tá falando? A gente tá aqui pra falar do intercambista Eles estão investigando Uma acusação de estupro Não sei o que Nessa hora eu Ai, graças a Deus Senhor Ai, é isso Não, fechou Tirou o peso do mundo Das minhas costas nessa hora Eu tava aliviada De verdade Não tinha nem como mentir Tá feliz que é isso? Não, não Pelo amor de Deus Não, não tô feliz não Aqui Tô achando que você tá falando de outra coisa Aí, né Voltei pra realidade Falei, não Isso é muito sério também Calma Não é porque eu tô livre Que o outro também, né Preciso levar isso muito a sério Vou lá falar com eles Aí foi isso, gente Me botaram numa salinha Sozinha lá Era uma policial Mulher Ela era detetive, né E aí tava ela na minha frente Assim, um cara atrás de mim Uma câmera Eu era menor de idade Eu não tinha advogado Não tinha nada Não sabia de nada também Na época eu não assistia Loan Order Não assistia nada E aí eles falaram Ah, a gente vai te gravar Você concorda com isso? E eu perdi Da ela falei Ah, concordo Tá tudo certo De nada Graças a Deus, né moça Você tá sendo só uma testemunha Chave aqui na nossa investigação Porque falaram que você é bem próxima Desse intercambista Eu tô brincando assim no vídeo Mas era muito grave O que tava acontecendo Pro menino A vida dele tava lá em jogo Então, na moral Fiquei bem preocupada lá Era tudo muito sério E ela falou Olha, eu quero saber A sua versão da história Me conta tudo o que você sabe A gente já tem experiência Em dar testemunha pra polícia Contei tudo, gente Tudo e mais um pouco Falei, olha essa menina aí Ela tem maior fama na escola E a gente chegou Ela já namorou Outros dois intercambistas Eu acho que eu tinha namorado um Intercambista Ela namorava um americano De um intercambista Era um rolo Menino namorava todo mundo E aí quando a gente chegou Ela terminou com esse menino Começou a namorar esse outro E aí ela dava rolê com a gente Ela é irmã da minha amiga aqui Alemã Mas todo mundo sabe a forma dela Eu tenho absoluta certeza Que ele não tem conteúdo nenhum Dela porque ele me falou isso Mostrei meu celular pra ela Falei, ó, pode ler a mensagem aqui e tal Ela leu Viu a mensagem dele Anotava tudo que eu tava falando Enfim, eu sei que ele não estuprou ela Porque ele me falou E eu acredito nele Porque essa menina Ela não mostrou em nenhum momento Que ela tava triste com a situação Ela já voltou a namorar Com outro intercambista Inclusive O outro intercambista falava pra mim Que a religião dele não permitia Ele ter relações sexuais com ela Mas que entre um beijo e o sexo Tinha muita coisa E que ele tava muito feliz com ela E eu ficava tipo Gente do céu Tipo, a menina tá corrompendo o outro Que tem religião Que não pode nem fazer nada Contei tudo isso pra mulher Como se eu estivesse falando Aqui com a minha brother Tipo, olha Aconteceu isso, isso, isso E ele não fez nada, cara Ele não é uma pessoa ruim Ele tava apaixonado Ele ficou triste realmente Tava pesado um pouco No começo atrás dela Mas ela também Tava praticando bullying com ele Ela tava falando bastante dele Na verdade, eu acho que Ela tava cometendo crimes também E aí ela falou Preciso que você escreva tudo isso Assine Que vai ser seu testemunho A gente vai usar seu testemunho no caso Ele já assumiu Que eles tiveram relações sexuais A menina também Mas ela tá acusando ele de estupro E ele disse que foi consensual Eu quero que você saiba Que independente disso O que ele cometeu aqui No estado da Georgia É crime Ele já tem 18 anos E ela tem 15 Ela tinha 15 Ia fazer 16 Ou tinha acabado de fazer 16 Não sei E isso no estado da Georgia É crime Então independente De ter sido consensual ou não Pela lei Ele cometeu um crime Ele pode ser julgado aqui É muito sério Tudo isso que tá acontecendo Passava um monte de coisa Na minha cabeça Naquele momento Porque eu nunca imaginei Que ele tava ferrado De qualquer jeito Entendeu? Mesmo se Não tivesse rolado A acusação de estupro e tal Ele tava ferrado Porque ela era menor de idade E ele não Era crime E pronto Acabou Naquele momento Eu vi a casa cair Não tem outra definição Falei Acabou Já era Liguei pra ele E falei Olha Sua situação é grave E ele falou Eu sei Já me falaram Tô falando com meu advogado Meu país aqui Tô falando com a minha família A gente tá vendo o que a gente vai fazer Quando você imagina Que você tá indo pra um intercâmbio E que isso vai acontecer Que primeiro você vai namorar Vai dar tudo certo E essa mesma pessoa que você namorou Vai começar a fazer bullying com você Vai começar a criar um monte de história sua Pra escola inteira E daí do nada Você vai ser acusado de estupro E você vai ser preso Vai chegar a polícia estadual E vai falar Que você cometeu um crime Que você tá correndo um sério risco De ser condenado E preso Nos Estados Unidos Pra cumprir pena lá Naquela mesma noite Ele me ligou Camila Eu tô indo embora Vou voltar pro meu país Queria amanhã almoçar Pra eu te dar tchau Que você me ajudou muito Porque na época que ele tava preso A família dele não tinha contato com ele E aí eles me ligavam Porque eu era amiga dele Então eu conversava com eles Eu tentava passar a situação Era tudo muito triste Porque do jeito que a minha mãe Tava lá no Brasil Totalmente desnorteada Quando eu tava na casa da mulher doida lá A família dele No país dele Eles não tinham contato Não sabiam o que fazer Não sabiam o que tava acontecendo Na época não tinha WhatsApp Não tinha essas coisas Facebook era muito novo ainda Tentava ajudar de todo jeito Eu lembro um dia que eu chorei muito Que a minha host family Me deu o maior suporte Porque eu tava cansada daquela história Eu falava Mano, o moleque tá preso A mãe dele tá desesperada Eu não sei o que eu faço, cara Não sei como eu posso ajudar Mas tava sufocante já Era eu, a Lídia E os outros intercambistas A Alemã tava numa situação de bosta Porque ela ainda morava com a menina E a própria Alemã falava Mano, ela nunca derrubou uma lágrima Ela nunca falou nada Ela dá risada Ela faz piada desse assunto Essa menina aí Ela tá mentindo Ele me ligou Falando que ele ia embora Pro país dele Porque os advogados tinham falado Que se ele fosse condenado lá Ele ia cumprir pena Lá na Geórgia Tô indo embora Eu chamei a Lídia Alguns americanos Que eram nossos amigos E a Alemã Pra ir dar tchau pra ele Porque ele tava indo embora A Alemã foi E não sei se ela tinha comentado Com alguém que chegou na menina Que ele ia embora A menina contou pra mãe E no meio do almoço De despedida dele A polícia chegou O policial era amigo dele Porque o moleque era gente boa Assim, sabe? Olha, eu entendo a sua situação Gosto de você Mas a mãe dela Foi na delegacia Falar que você tá indo embora E a gente precisa te levar Desculpa Mas não tem nem o que fazer Foi a cena mais triste, gente Tava todo mundo dando tchau A polícia entrou e fez isso Tipo, acabou Ficou um clima Sério, a gente olhava pra ela na escola E eu ficava indignada, cara Falar como que essa pessoa Consegue dormir em paz Ok, ele foi errado De ter falado que ele tinha vídeo De ter falado que ele ia vazar o vídeo Só que ele nem tinha o vídeo Foi uma idiotice Sem tamanho Uma imaturidade muito grande dele Só que essa menina tava destruindo A vida do moleque E ela não tava nem aí Não lembro se foi no dia seguinte Já ou dois dias depois Eu sei que foi bem rápido, assim Do jeito que levaram ele Ele foi solto Eu não sei como exatamente Que ele saiu Se foi por fiança Ou se ele simplesmente falou Que ele não tava indo embora Eu sei que eles liberaram ele Eu tava na escola E também não tinha a notícia dele Porque tava sem celular Tava sem nada Tava mudando de uma aula pra outra Porque aqui nos Estados Unidos Quando acabar a aula Você que muda de sala Não são os professores E aí eu recebi uma ligação dele E era uma ligação toda chiada E ele me falando Camila, eu tô aqui no portão de embarque Tô voltando ao meu país Tô indo embora Muito obrigada por tudo que você fez É... Eu lembro que eu chorei nesse dia Porque eu tava... É muito difícil você passar por isso Eu tava numa situação horrível Imagina na cabeça da pessoa Sabe? Não faz o menor sentido, cara Valeu, fui Essa hora eu já fiquei com medo Do meu celular tá grampeado De eu rodar junto Pra eu ser cúmplice Eu tava desesperada Eu sei que ele vazou Ficou aquele clima na escola Todo mundo... Metade falando que ela tava mentindo Metade das pessoas falando Que ele tinha fugido Sabe? Aquele papo de quem não deve não teme E as pessoas não entenderam Porque... É claro que ele foi embora É claro Ele poderia cumprir pena Nos Estados Unidos Saindo de um intercâmbio de high school Eu não sei nem se ele tinha consciência disso De ser maior de idade Menor de idade Eu não sei, gente Porque foi o que eu falei Todo mundo era novo Todo mundo era adolescente Até descobrindo o mundo ainda A cidade era pequena No meio do mato Ninguém tinha internet direito Nessa fase toda A Lydia tava comigo Sabe? Era uma dando apoio pra outra Hoje, pensando e falando tudo isso Eu vejo quanto esse gás Era grave Mas... Aconteceu O que aconteceu com esse menino, gente? Com o passar dos anos A gente perdeu o contato Eu não sou amiga dele mais A gente não se fala mais Mas eu lembro, assim Que poucos anos depois Acho que uns 3, 4 anos depois Que tudo isso aconteceu Ele tentou voltar pros Estados Unidos Pra ir pra Disney Com a família dele E ele me contou Que quando ele chegou lá na Flórida Explicaram pra ele Que se ele entrasse nos Estados Unidos Eles teriam que chamar A polícia da Georgia Porque o caso não tinha sido arquivado A menina não tinha retirado a queixa Ele ainda era acusado De tudo aquilo Que eu contei pra vocês E ele pegou e voltou Pro país dele E só a família dele Ficou na Disney Ele não pôde entrar nos Estados Unidos Eu lembro que ele desabafou isso Falando Mano, essa menina aí Ela acabou com a minha vida Eu não sei se eu vou poder Pisar nos Estados Unidos de novo O que eu sei hoje É que eu não posso Então, tipo Se eu tiver um filho Um dia ele me falar Quero ir pra Disney Eu não vou poder levar ele Eu sempre falo Em 6 meses eu cresci O que eu não tinha crescido Em 6 anos Em 17 anos Foram nesses 6 meses Que foi uma coisa em cima da outra Foi muito intenso Muito rápido Muita coisa nova Essa história me trouxe muito aprendizado E eu vou passar isso pra vocês Se você tá pensando em fazer um intercâmbio Não interessa a idade que você tem Vai te ajudar De verdade Primeiro A gente acha Que o intercâmbio vai ser lindo Conto de fadas Viver o sonho americano Sonho europeu Sonho qualquer coisa E a gente esquece Que tá num outro país Que a gente é um imigrante Num outro país Quando o gringo vai pro Brasil A gente bota o tapete vermelho pra ele Eles passam E a gente beija o pé de todo mundo Quando você tá pra fora Você não passa de um imigrante Quando você fala que é latino Então preconceito Gente, vai lá pra cima A gente tem que Primeiro de tudo Pensar que as leis desse país Se aplicam pra você De uma forma diferente Como se aplica pra um cidadão Desse país Muito cuidado Com quem você vai se envolver As coisas que você vai fazer É de extrema importância A gente se atentar Às leis desse país E à cultura também desse país Às vezes você faz uma coisa Que você não vai nem preso Nem nada Mas que as pessoas ao seu redor Vão ficar te olhando e falando E é isso Aqui no meu país Eu faço respeito, velho Eu acho que Chegando num outro país Você tem que ser muito humilde Baixar bem a bola Falar Me ensina Eu não sei Eu nunca vi Observar muito mais do que falar Porque às vezes Uma fala sua Pode ofender alguém A gente tem que tomar muito cuidado Com o que a gente faz E o que a gente fala Na vida Isso Mas principalmente em outro país Porque pra você Pode ser uma piada Pra outra pessoa não Pra você pode ser de boas Pra outra pessoa pode ser uma ofensa E pra você não vai acontecer nada E de repente é um crime Você vai preso Você tá lá perdido Outra coisa que eu aprendi Com essa história Eu tenho o pé bem no chão Em relação a acusações Eu sempre dou o benefício da dúvida Porque todo mundo é ser humano As pessoas erram As pessoas veem que elas estão Numa situação ruim E vão até onde o caráter delas permite E tem gente que simplesmente Não tem um caráter Não tem valores Não tá nem aí Tem gente que só pensa No próprio umbigo Toda história tem três lados A versão de um A versão do outro E a verdade Cada um vai puxar pro seu lado Não fique julgando As pessoas na internet Porque de repente Você acha isso Daí surge outra informação Aí você vai lá Quebrou a cara Você colocou toda essa energia Pra defender a pessoa Pra falar mal da outra Você pode ser uma das pessoas Que fica disseminando Informações erradas Sobre a outra pessoa E aí não era bem assim Não foi assim que aconteceu Era simplesmente um caso De uma pessoa tentando se salvar E queimando a outra Que foi o que eu vivenciei Eu como mulher Vou ficar sempre do lado De outra mulher Quando surge alguma história parecida Até porque Por exemplo Eu já sofri assédio Quando eu falei Pra minhas amigas O que tinha acontecido Elas falaram Mas também você fica De risadinha pras pessoas Você fica aí Saindo pra balada Então assim No mundo que a gente vive Em que outras mulheres Também são machistas A gente tem que se apoiar Mas por conta dessa história Por tudo que aconteceu Por eu ter visto O que aconteceu com esse menino E a menina nunca teve remorso Nem nada Eu nunca aponto 100% Tipo Isso aconteceu Até que a polícia investigue A gente não pode achar Que tudo é absoluto Pra terminar esse vídeo Eu peço que vocês Tenham muito cuidado No intercâmbio Parece que eu só conto História ruim Mas é que realmente Quando você vai ver Intercâmbio na internet Todo mundo falando Uma coisa linda Maravilhosa Fazendo vlog Olha eu comprando isso Olha eu fazendo aquilo E tem todo um outro mundo De famílias Que vão te trazer Uma história ruim De situações Que podem acontecer Nunca na minha vida Passou pela minha cabeça Que no meu intercâmbio De high school Eu ia ser chamada Pelo GBI Pra fazer parte De uma investigação De estupro Imagina um menino Você acha que ele Imaginou que ele ia ser preso No intercâmbio Que ele ia passar por tudo isso Você acha que não ficou Trauma disso tudo? A gente tem que repensar Nossas atitudes Não só no intercâmbio Mas na vida Eu vou falar de um caso Pra vocês Num próximo vídeo Também sobre intercâmbio Vou deixar a dica já Assistam no Netflix O documentário Sobre Amanda Knox Assistam Que eu quero fazer um vídeo Sobre isso Eu quero contar O que eu acho Sobre esse caso É isso gente História pesada Quando eu criei o site A gente escreveu assim Muitas pessoas tomam decisões Baseadas na experiência Dos outros Se uma pessoa pular da ponte Se machucar Você sabe que você não vai Pular da ponte Pra ver o que vai acontecer com você Então eu acho que tem Histórias ruins da vida das pessoas Que podem ajudar muito Outras pessoas Se você tem 14, 15, 16 anos E tá assistindo isso Pensando em intercâmbio Você vai pensar duas vezes Antes de fazer uma cagada Lá fora Também gente A gente julga as pessoas Tal pessoa fez isso Tal pessoa fez aquilo Mas pra gente entrar Numa situação igual É assim cara A gente não tem controle Sobre a nossa vida Nem sobre os acontecimentos dela Onde a gente se enfia Com quem a gente se envolve E de repente Você tá com uma pessoa Totalmente transtornada Fazendo sua vida um inferno E você nem queria tá lá Então acho que a gente tem que ter Mais empatia Com a história das pessoas Pegar o aprendizado Dessa pessoa E absorver pra nossa vida Sem a gente precisar errar igual Espero que vocês tenham gostado do vídeo Segue a gente aí Nas redes sociais Mila Faria Bruna P Faria MustshareBR Um beijo É nóis Tchau Mas você fala Mano, nessa cidade Você tinha gente doida Aparentemente Não é mesmo Vocês vão perceber Que o meu cenário Deu uma mudada aqui Né Eles mudaram aqui a cor Mudando Coloquei umas fotos ali Se você tá chocado Com essa história Relaxa que tem mais Tchau 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 Tchau